Oi gente, tudo bem com vocês? Um vlog aqui no canal Não um vlog de rotina, mas que um vlog de realidade E como tá aí no título Brian tá riadinho, gente tá do Odói E eu vou levar ele na UPA, tá bom? Na verdade hoje eu ia vlogar pra vocês Outro vídeo, seria um vlog normal Mas ele passou a madrugada toda vomitando Não tá querendo comer E tudo que come, bota pra fora Bebe água, bota pra fora Então eu resolvi levar ele pra UPA Tomar um medicamento, fazer exames e tal E também resolvi vlogar pra vocês, gente Até porque vamos mostrar a realidade, né? Muita gente pensa também que é tudo bom, tudo lindo, maravilhoso Então é isso, gente É a vida, né? Vamos lá levar ele, cuidar dele E ele tá dormindo agora, gente Pra vocês verem, ele passou a noite toda Foi a madrugada inteira passando mal Vomitando E eu nem consegui dormir também, né? Agora mesmo são 10 horas da manhã E ele tá dormindo faz uma meia hora, mais ou menos Eu já arrumei a bolsa, tá? Coloquei um par de roupa dentro, né? Porque como ele tá vomitando Se ele vomitava melhor roupa Então tem outra roupa Coloquei fralda Coloquei paninho Enfim Tem uma bolsa arrumada E ele... Assim que ele acordou, gente E hoje ele pediu água de coco Então olha só Comprei dois coco aqui pra Braia Ele tomou esse Ele tá tomando Mas ele bota pra fora Então é isso, tá bom, meus amores? Então eu vou vlogar pra vocês aí Levando o Braia pra UPA E quando a gente chegar Fazer uma sopinha Ele tá aqui dormindo Tá vendo? Descansando Então vamos esperar ele acordar aqui Pra arrumar ele Vou falar baixinho pra ele não acordar Mas ele tá aqui Super cansadinho Que não conseguiu dormir de madrugada Tá bom, só Deixa eu abrir aqui Só pra mostrar pra vocês mesmo Porque UPA, gente Eu vou confessar, viu? A UPA demora bastante Tipo assim Um exame de sangue lá Que você faz É seis horas Pra chegar o exame de sangue O restado São seis horas pra chegar Então eu tô indo agora Dez horas Provavelmente só vou chegar Em casa de noite Então, ó Nesse saquinho aqui Eu coloquei roupa pra ele Aí aqui tem, ó Biscoito maisena Pulmadinha Lá embaixo tem paninho Enfim Fralda Coloquei o trocador dele também Ó, tá aqui atrás Coloquei uma torradinha Porque, gente Lá não tem como comer Né? Eles não deixam sair lá Pra comer nada não Então tem que levar Algumas coisinhas Pra não ficar com fome, né? Então tá aqui a bolsa Gente Olha quem acordou aqui Eu já arrumei ele Ó, vocês acreditam Eu arrumei Brian Ele dormindo Ele não acordou Ó, tem a percatinha A roupinha dele, ó Macacão E olha como ele tá Oi, meu amor Gente, é o cabelinho dele E agora eu vou levar ele no Upa Tô esperando o carro chegar, tá, gente? Pra levar o nosso Nhenhen Né, meu amor? Nhenhen Oi Gente, a gente já tá no carro Ó, essa daqui é a senha Pra Brian Tô esperando passando o monitor Nhenhen Nhenhen Tô esperando o chamar ali Acabou de sair da sala Da pediatria Ela passou o remédio E ela passou o remédio pra Brian Ele vai tomar agora Olha o nenhenhen Oi, nenhenhen Tu tá chorando, né? Oi, nenhenhen Olha o nenhen chorando Bundinha 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 Ele tomou a injeção, gente Bundinha Doeu? Doeu Doeu, Fui Bundinha Bundinha Já tá melhorzinho, viu? Já não tá vomitando mais E já tá agitado de novo Né, Brian Não pode passar aqui, não Ô, gente Aqui aparecia aqui O Brian tá dormindo Ele já recebeu alta Tá aqui o papelzinho da alta Deixa eu contar pra vocês Quando o Brian chegou aqui, gente Eu mostrei pra vocês Ele em casa Ele tava muito arriadinho E tal Não queria nem ficar em pé Aí chegou aqui E aí fez o exame Ela disse que era uma virosezinha Por isso que ele tá Com diarreia Porque ele tá com diarreia também E vomitando muito Então Ela disse que era uma virose, né? E aí passou um medicamento Aqui Ele foi aplicado no bumbum E aí, gente E ele falou o tempo todo E eu vou Bumbum Com o bumbum Então eu tive esse remédio Que ele tomou na bunda Um instante Fez efeito Quebrado Um instante Ficou brincando Aqui pulando Correndo De corredor E aí Passei aqui Mais ou menos De uma hora e meia Pra ver se ele vomitava Tipo pra ver se realmente Fez efeito O remédio fez Então ele recebeu alta agora E vai ter um medicamento Em casa Que ela passou pra casa E é isso Vamos embora Eita Tá dançando Já brincando Ó, gente A gente chegou em casa Já dei banho em Brian Ele tá Um pedaço de melancia na mão Carol tá aqui Veio pra cá Vou ficar com o Brian Todo melado de melancia Olha, gente Quem tá aqui Papai tá arrumando Ele Primeiro eu vou logo mostrar A carne, né Que eu já vou usar ela Ó, tem 7,82 Aqui Isso é costela, tá, gente Ó Ela é carne Com uns pedacinhos de osso Então pra sopa É maravilhosa Então o que é que nós vamos fazer Vamos cortar a costela E também O que vai usar pra refugar Cebola, pimentão E alho Ó, vou tirar uns dentinhos aqui Pra gente refugar Nossa carne Ó, vou tirar uns dentinhos aqui E aqui picadinho já, cebola, pimentão, aqui nossa carne, toda lavadinha, picadinha. Agora nós vamos refogar isso aqui, né, pra ficar bem gostosinho. Olha só o alho aqui triturado. Então vamos. Tá aí, agora eu já coloquei o alho, agora eu vou colocar o nosso temperinho, né, pra dar uma corzinha aqui, ó. Vou colocar o colorau, vou colocar um pouquinho de cuminho também, um sazãozinho de carne. Olha só aqui. E acabei de ligar o fogo, viu, pra refogar aqui. Refogando aqui. Maravilha, tá subindo um cheiro, viu? Pra vocês estivessem sentindo. Olha, gente, no mesmo potinho aqui, ó, pra aproveitar o alho, eu coloquei vinagre. Vou colocar aqui dentro o vinagre. Olha só essa carne aqui, ó, bem refogadinha. Eita, que cheiro maravilhoso, olha só. Agora eu vou cobrir de água, né, pra ela poder cozinhar. Ó, cobrir aqui. Cobrir de água e coloquei aqui, ó, coentro. Já tinha picadinho na geladeira, né, no freezer congelado. Então, ó, tá aqui a nossa carne. Agora eu vou tampar, né, e deixar ela cozinhar por uns 10 minutos, depois de pegar a pressão. Enquanto a nossa carne está no fogo, vamos, ó, pra parte da cenoura e as batatas. Vamos descascar... Eita. Vamos descascar... Vamos descascar aqui, ó, a cenoura e as batatas e cortar em cubinhos, que é o tempo que a carne tá cozinhando, tá? Highways to my shadow, turn to sun rays, and on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. Tá aqui picadinha a cenoura e a batatinha já, ó. Vou adicionar aqui dentro. E aí agora eu vou tampar de novo a panela, ligar, deixar por 5 minutos, que é o tempo que vai, ó, amolecer aqui. Pressão, abri e liguei novamente, né, porque aí a gente vai fazer a parte do macarrão agora. Tá, mas, ó, vou colocar um tabletezinho de quinó. Aí a gente mexe aqui, né, pra diluir o quinó. E também já tô com o macarrão aqui, que a gente vai cozinhar o macarrão com a panela de estampada, tá, gente, ó. Coloco o macarrão aqui dentro. E não tem segredo, é só mexer, ficar olhando. Deixando o macarrão ficar pronto em 5 minutos. Prontinho. Por isso que eu sempre gosto dessa parte, gente, de ajustar o sal no final. Porque aí quando você no começo coloca muito sal, muita coisa, não fica legante. E aí eu coloquei um quinó agora e depois eu vejo se precisar, coloco mais um sal, uma pitadinha de sal, ou se tiver bom já tá bom, entendeu? Então vamos deixar cozinhar aqui. Olha só, porque tá saindo fumaça ainda, mas olha, acabou de sair. Nossa, sopa. Ó, gente, eu não deixei muito o macarrão ficar muito mole, porque ele aqui dentro da sopa já vai ficar, né? Ele amolece mais depois. Mas olha só que delícia, gente. Olha. E aí, vamos. Vou colocar aqui no meu prato e aí eu mostro pra vocês como ficou. E o meu prato, olha só que maravilha essa sopa. Ó, eita. E aí, minha gente, o que vocês querem? Vamos jantar mais eu. Olha só, vou comer agora aqui. Sopinha de carne maravilhosa com legumes. E aí, vamos. Olha, dormindo. Gente, ele tá muito cansadinho, né? Porque ele passou a madrugada toda acordada. Então, ó, coloquei esse colchonete aqui na sala. Ele tá tirando com chilinho. Mas eu vou botar a sopinha dele pra esfriar. Porque quando ele acordar, ele toma. Né, gente? Olha só. E eu estou fazendo o que agora? Eu vou tomar a minha sopinha assistindo a minha novelinha, né? Ó, gente, a novela de Jesus. Tá maravilhosa. Então é isso. Vou comer aqui. Vocês acreditam que tá boa? Olha só. Segundo pratinho. Isso, gente. Coloquei de novo. Nossa. Muito gostosa, viu? Muito mesmo. Olha só, vixi. Coloquei outro prato aqui. E o Brian ainda tá dormindo, viu, gente? Tô assistindo a minha novelinha ali com medo. Esperei lá acordar pra dar a sopinha dele. Oi, meu amor. Cadê o neném? Ô, gente. Apareci aqui. Hoje eu tô na cama com o Brian. Ele tá ali acordado. Acordou, gente. Ele comeu. Tá bom, sim. Dei a sopinha dele. Ele gosta bastante de sopa. E ele comeu a sopinha dele. Não comeu tanto, não, né, gente? Porque ele tá riadinho. Mas ele comeu, sim. E a gente já tá deitadinho, né, nenê? É, bata. É, bata. Você tá melhor. Eu sim. E é tchau, gente. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo com vocês. O Brian quer dormir. Oxi. Tirou. Oxi. Tirou. Tirou o quê? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Tá bom. Bem realidade mesmo. Ele já melhorou bastante. Mas tá chatinho, né, nenê? Aproveitando esse vlog também, gente. Fiz uma sopinha, né? Pra complementar. E é isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, tá bom? Não é inscrito. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo. E até a próxima.